E as pesquisas de comércio podem influenciar no comportamento tanto do vendedor como do comprador, né? Hoje, nós vamos conhecer e entender um pouco mais o papel das pesquisas e a importância delas para o resultado final e o desenvolvimento econômico de cada cidade. Além disso, a Fecomércio fornece esse serviço de pesquisas para as empresas, incentivar as vendas, impulsionar o mercado. Vamos entender melhor na reportagem do Luan Vosniar. É uma série de questionamentos. Shopping, no comércio de rua. E quantos presentes, mais ou menos, você acha que vai comprar no Natal? Uns três, ali. Sete, sete. Se fosse pensar num valor aproximado, assim, que você gastaria com os presentes, quanto, mais ou menos, você acha que gastaria? Ai, nossa, sei lá. Seria o mesmo presente, assim, 50 a 100 reais, ali, no máximo. Pode ser consumidor ou lojista. São várias abordagens durante o dia. Se você fosse pensar um presente que você gostaria de ganhar, Rafael, qual presente você destacaria? Eu? Hoje, eu acho que eu pegaria, eu gostaria de ganhar roupa. Roupa? Você tem algum pet, algum animal de estimação? Eu adoro animal, mas infelizmente não dá para criar, né? Certo. Danilo Rodrigues é pesquisador de campo, com mais de uma década de experiência. São personagens como ele que garantem dados para as inúmeras pesquisas realizadas pela Fê Comércio em Santa Catarina. A gente sabe que é uma fase fundamental, né? Que é a fase da coleta das informações para o estudo, para a análise. De fato, é uma parte muito relevante, que é a parte de coletar as informações, né? Para depois serem trabalhadas, tabuladas, através dos analistas da Fê Comércio. A gente usa uma plataforma digital, né? Onde a gente coleta os dados e eles já vão automaticamente para o sistema. E aí garante uma maior fidedignidade, né? Das informações, dos dados, realmente ajuda bastante a tecnologia nessa hora. No tabuleiro do comércio, as pesquisas são as peças-chave que movem o jogo. Elas ajudam a capacitar as empresas a tomarem decisões informadas, a aprimorarem estratégias de marketing e ajustarem seus produtos de acordo com as demandas em constante evolução. O processamento dos dados garante informações valiosas para três grandes grupos. O indicador de confiança do empresário, o indicador de confiança do consumidor e a pesquisa de endividamento e inadimplência. Os inúmeros estudos também são feitos sob demanda para auxiliar empresas e instituições de todo o Estado. Conforme o economista Pedro Pontes, isso contribui para o fortalecimento na tomada de decisão empresarial, influenciando ainda programas governamentais. Essas três pesquisas, elas têm publicação mensais e são utilizadas tanto pelos agentes públicos, pelo governo, quanto pela sociedade em geral. Ah, isso é um subsídio e tanto para muitos comerciantes, né? Sim, esse é um subsídio não só para os comerciantes e empresários do setor de serviços, como também para o próprio setor público. Vale lembrar que um desses dados, os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência, acabaram contribuindo de subsídio para o programa federal chamado Desenrola, que foi o programa de reorganização das dívidas. O setor econômico da Fecomércio produz relatórios mensais de diversos temas, como, por exemplo, acompanhamento da inflação, acompanhamento da taxa de juros, acompanhamento do mercado formal de trabalho. E esses relatórios acabam fortalecendo a tomada de decisão do empresário, no que diz respeito, inclusive, à forma de financiamento. Com a chegada do fim de ano, a entidade se prepara para lançar pesquisas sobre trabalho temporário e expectativas para 2024, alimentando a tomada de decisão de quem empreende e proporcionando uma visão abrangente do cenário econômico. Santa Catarina sempre trabalhou muito em cima disso, porque você sabe que pesquisa é fundamental. E a Fecomércio Santa Catarina é um trabalho desenvolvido que nós temos aqui dentro. Até muita gente fala da gente formar um instituto, mas nós temos uma equipe maravilhosa junto com os observatórios, contudo, o passo a passo do consumidor nós sabemos praticamente todos os dias. Então, mês a mês, nós temos uma pesquisa que é muito segura, inclusive elogiada pela CNC, pelo trabalho que a Fecomércio Santa Catarina faz.